Segunda manchão! Não me esqueça de viver que a fiesta é sete e o pão, hein? Mas pra ter um final... Gostei, fio a cansa escena! Botar no ar! Eu não fico em um lugar, não fico no lugar Eu nem me fico em um lugar Eu não fico em um lugar Eu não fico em um lugar Eu não fico em um lugar Eu também é meu, o que tá vindo de verdade, verdade Eu faço da dificuldade, a minha motivação Eu vou pra couldser, venha a continuação Aí, esse aqui é o guerreiro Que você que gosta, pode eu fazer do mesmo Eu vou lá, te me swings, eu vou me desabrar Você não vai, te me ressim, eu vou me desabrar O que é isso? Mesmo é dele viver, não parais o pedido Hoje mais um dia, que derrotado esse juízo Então, e feche sua força, que se faz bem Não tenho soma na própria luta O vídeo se torne do seu lado e me canta O que é 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 o Salamo, Kozai, Ploći, Zivostri, Přiči